Olá, nos últimos meses um inseto tem mobilizado a comunidade científica do mundo inteiro. O Aedes aegypti, que no início do século XX foi erradicado no Brasil por iniciativa do sanitarista Oswaldo Cruz, retornou no final dos anos 80 e desde a década de 90 é responsável por epidemias de dengue. A partir de maio de 2015, o Zika vírus, que somente era encontrado na África, chegou ao território brasileiro e hoje é identificado no mundo inteiro. O Frente a Frente faz uma análise dessa situação sanitária do país com o infectologista e coordenador da clínica de vacinas do Hospital Moís de Vento, Paulo Ernesto Guever Filho. Participam do programa os jornalistas Jaime Freitas, assessor de comunicação da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Paula Oliveira Sá, da Vitrine de Notícias e Flávia Marroni, da Solar Comunicação Digital. Doutor Paulo, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, é um prazer estar aqui. Doutor Paulo, esse mosquitinho aí, o Aedes aegypti, que virou um inimigo nacional, ele é há muito tempo conhecido no país. Mas agora, principalmente em função das epidemias de dengue, né? Recentemente tivemos o caso de febre chikungunya e agora o caso da febre zika, que foi de uma forma repentina. Não se sabia nada a respeito dessa doença. O que aconteceu? Como é que ela surgiu de forma tão de repente, doutor? Essa doença, ela surgiu, primeiro caso detectado no Brasil através de exames laboratoriais, no início de 2015. É uma doença que não circulava, um vírus que não circulava no Brasil desde então. E se cogita que esse vírus veio através de viagens de pessoas que estavam contaminadas com ele, de regiões no globo que tem esse vírus manifestando-se através de surtos ou epidemias. Esse vírus, ele tem uma história relativamente recente comparado com os outros vírus. Ele foi descoberto em 1947 na floresta de zika, num país africano. E foi através de experiências. Colocavam macacos em alguns postos, sentinelas, e esperavam que esses macacos apresentassem febre e coletavam amostras de sangue desses macacos para ver, pesquisar o tipo de vírus ou outro fator infeccioso que causava a febre. Em 1958, o primeiro paciente apresentando sintomas de febre, mal-estar, manchas avermelhadas no corpo foi pesquisado e foi detectado o mesmo vírus e foi então chamado de zika. De lá pra cá, esse vírus, ele nunca teve uma expressão, em termos de doença, muito significativa. Ele circulava ali em países africanos, mas nos últimos 10 anos, ele saiu da África e foi fazendo uma migração em direção ao leste, em direção à Ásia, na Índia, em outros países também como Vietnã, Cambódia, Laos. E também ele atingiu o arquipélago de ilhas ali no Pacífico, a Micronésia, a Polinésia, e chegando no Brasil e sendo identificado em 2015. Esse vírus, ele é um vírus relativamente novo, a gente não sabe a capacidade dele de causar danos, né? Em relação ao histórico dele, há pouco material científico disponível, mas por ser um vírus novo, a atenção deve ser redobrada, né? E agora que a gente vem vendo as notícias na mídia, a questão do impacto dele na síndrome da zika congênita, que a maior manifestação é a microcefalia, mas também lesões em nervo auditivo, em nervo oftálmico, com alterações na audição e na visão, e também síndromes neurológicas como a Guillain-Barré, que acontece mais em adultos e pode ter uma manifestação tardia, depois de um mês a dois meses, né? Esse mosquito, o vírus, na verdade, ele é transmitido através de um mosquito. Então, por isso que é importante a gente falar não só do vírus, como do mosquito, né? O mosquito é o vetor transmissor desse vírus, assim como outros que tu também lembrou, como a dengue e a chikungunya. Esse mosquito, ele não é originário do Brasil, ele é originário da África, ele chegou ao nosso país há décadas atrás e teve um papel importante nas epidemias de dengue e também de febre amarela. Ele chegou a ser erradicado do país através do uso de inseticidas e combates, quase que domicílio a domicílio, para erradicar ele, mas depois de alguns anos retornou. E até então, a maior expressão desse mosquito era na transmissão da dengue, que é uma doença que já é conhecida. Em quase todos os estados do Brasil a gente tem casos de transmissão autóctona, ou seja, as pessoas contraem a doença sem sair da sua casa, do seu ambiente de trabalho, e a complicação maior da dengue seria a dengue hemorrágica. E, recentemente, a chikungunya, que é um outro vírus que usa o mesmo vetor, que é o mosquito, também apareceu no Brasil, e agora, mais recentemente, a zika. Bom, entre essas três doenças que o senhor citou, a zika, a chikungunya e a dengue, quais são as principais diferenças, sintomas, entre esses três vírus? Isso é uma excelente pergunta, porque é uma pergunta que responde muitas dúvidas na prática, não só dos profissionais de saúde, como da população em geral. Esses três vírus que causam essas doenças distintas, eles podem ter manifestações muito parecidas, semelhantes entre si, e de difícil diagnóstico, no exame clínico. Mas, se a gente pudesse citar algumas características que mais chamam a atenção, poderíamos dizer que o zika vírus, ele causa um quadro de conjuntivite, que é aquela vermelhidão na parte branca dos olhos de uma maneira mais frequente. A dengue, ela causa uma febre mais alta, né? E também ela causa uma dor retroorbital, atrás dos olhos, e uma dor de cabeça muito forte. E o chikungunya, ele causa, de uma maneira mais importante, uma dor articular difusa. Então, uma dor nas articulações muito forte, que pode, às vezes, perdurar durante vários meses até a recuperação completa do paciente. Mas, na imensa maioria dos casos, o paciente se apresenta com um quadro de febre, baixa ou alta, dor de cabeça, dor muscular difusa no corpo inteiro, dores articulares, e um mal-estar de cansaço, sonolência, e manchas avermelhadas no corpo inteiro, que a gente chama, tecnicamente, de um exantema. São manchas avermelhadas difusas, que elas podem aumentar de tamanho até se fundirem numa mancha grande, vermelha única no corpo. E, doutor, quais são, desses vírus, qual é o mais nocivo? Se fala muito, né, no Zika vírus, mas e os outros? Até a chegada do Zika, o vírus que mais nos preocupava, e ainda continua nos preocupando porque é um problema importante em saúde pública, é o vírus da dengue. Na sua, tanto pela prevalência, ou seja, o número de pessoas que adoecem da dengue, e na maior parte dos casos é um quadro limitado de cinco dias, de febre, mal-estar, mas em alguns poucos casos vai evoluir para uma apresentação mais grave, que a gente chama de dengue hemorrágica, que é um problema que o organismo apresenta de dificuldade de coagulação. Então, ocorrendo sangramentos em vários locais do corpo, necessitando de internação hospitalar e, muitas vezes, até de atendimento em unidade de tratamento intensivo, as UTIs, que a gente chama. O Zika vírus é uma doença nova. Até então, ele não era encarado como um perigo maior para a saúde, porque o quadro dele era autolimitado, de três a cinco dias, e a pessoa se recuperava e não apresentava nenhuma sequela ou risco de mortalidade maior. Mas o que a gente tem visto agora, através do estudo e do acompanhamento dos casos, é que ele pode estar implicado nos quadros de microcefalia e outras alterações neurológicas congênitas relacionadas à má formação, no período ainda que o feto está desenvolvendo os órgãos dentro do útero da mãe. E na parte dos adultos, em vez de ser um quadro autolimitado, na maior parte dos casos, continua sendo, mas ele pode apresentar uma síndrome neurológica até então relativamente rara, que é a Guillain-Barré, que provoca a paralisia dos músculos, porque o vírus, ele entra no organismo e o sistema imunológico, detectando e identificando esse vírus, ele vai produzir anticorpos, que são substâncias fabricadas pelo nosso organismo para neutralizar e matar o vírus. Esses anticorpos, muitas vezes, eles podem reconhecer outras partes do nosso organismo que sejam parecidas ou muito semelhantes com o vírus. E aí, atacando essas partes do corpo. E definitivamente é isso que acontece com a síndrome de Guillain-Barré. Esses anticorpos atacam uma parte do neurônio chamada bainha de mielina, é como se fosse, digamos, a capa de um fio, condutor de eletricidade, e atacando essa bainha causa um mau funcionamento da transmissão do impulso nervoso para as células musculares do nosso corpo. E isso começa com uma paralisia que é ascendente, ou seja, começa nos pés, nas pernas, vai evoluindo e pode chegar até os músculos da respiração. O diafragma é fazendo com que esse paciente necessite de uma internação hospitalar e o auxílio de uma ventilação mecânica para poder continuar respirando. E adianta a pessoa ter um diagnóstico precoce nesse caso ou não? É muito importante, não só nessa doença, mas em todas as outras doenças, o diagnóstico precoce. Principalmente para definir qual é a doença em questão, para descartar outras doenças que podem ter evoluções diferentes ou até tratamentos diferentes que a gente possa fazer. E também, para uma vez diagnosticado, a gente acompanhar esse paciente e ver como é que a doença dele vai evoluir. Então, isso é muito importante. E também a detecção precoce nos auxilia em várias doenças infecciosas na questão da transmissão, orientando o paciente muitas vezes a se afastar do convívio de outras pessoas e prevenir que essa infecção vá se transmitir através de vários mecanismos de transmissão. Pode ser por contato, por saliva, eventualmente até pelo ar, como é o caso da tuberculose, que a gente costumeiramente ouve falar. E também o diagnóstico precoce nos auxilia na questão da vigilância sanitária, que uma vez notificado um caso e não precisamos nem ter a confirmação dele, mas a suspeita, se notifica as autoridades competentes que já vão tomar medidas preventivas para eliminar, por exemplo, focos de mosquito da região onde aquele paciente habita, mora. O senhor falou sobre microcefalia. Então, quais são os fatores, além da zika que hoje está sendo relacionada à microcefalia, quais são os outros fatores que podem originar a microcefalia? A microcefalia é um termo técnico que a gente utiliza para dizer que o diâmetro da cabeça, o perímetro cefálico dos recém-nascidos, é menor do que o esperado para a idade gestacional deles. Recentemente a gente utilizava 33 centímetros, agora por uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, em outubro de 2015 a gente passou a usar 32 centímetros. Então a criança nasce, se é feito o primeiro exame físico pelo pediatra, ainda muitas vezes no centro obstétrico, e se verifica. Se ela tiver o perímetro cefálico de 32 centímetros ou menos, é notificado. Essa notificação é compulsória a partir de novembro do ano passado. E as autoridades competentes vão investigar. Muitas causas existem para dar microcefalia. Causas essas já bastante conhecidas. A gente pode falar de doenças infecciosas como a rubeula, como o citomegalovírus, como a toxoplasmose, o vírus HIV e o vírus herpes simples também podem dar microcefalia. Uma outra causa muito comum e conhecida é o uso do álcool. Diabetes na gestação também pode dar microcefalia, se não bem tratada. Medicações teratogênicas também podem dar quadros de microcefalia. Mas isso já é conhecido, já é investigado. Por isso a importância do aconselhamento pré-natal, ou seja, antes da mulher engravidar, fazer uma avaliação com o ginecologista, com o médico de saúde da família, e durante a gestação fazer todos os exames que visam a detectar essas doenças e também algumas orientações para prevenir o contágio dessas doenças. A gente pode falar que a rubeula é uma doença que é prevenível em relação à questão da vacinação. Por isso que é muito importante também a gente lembrar das vacinas que tem que estar em dia antes de uma possível gestação. Posso aproveitar só esse gancho das vacinas? Porque se falou sobre a relação das vacinas estar ligada à microcefalia, gerando aí um grande boato que foi desmentido pelo próprio Ministério da Saúde. O que se pode falar sobre essa questão? É muito importante a gente esclarecer essa dúvida para a população. Houve uma associação de algumas pessoas que tentaram dizer que a microcefalia e essas alterações causadas, que a gente acha que está relacionada com o Zika, foram devidos, na verdade, à vacinação. Mas a vacinação em questão é a tríplice viral, sarampo, rubela e cachumba. E ela foi utilizada em grande escala numa região do Nordeste por causa de um surto que teve no ano de 2014. E essa vacinação foi usada em várias pessoas. Só que essa é uma vacina que é contraindicada na gestação. Então, qualquer mulher grávida ou com risco de gravidez, ou seja, com uma chance de estar grávida, essa vacina não é utilizada. Isso já é sabido em vários protocolos. Então, essa associação não se confirma na realidade. Tanto que o Ministério da Saúde deu um posicionamento oficial dizendo que não teria o risco dessa associação. E a relação com o larvicida, que aqui no Estado foi proibido, né? E o resto do país ainda não... Há evidências científicas? Isso é muito importante também lembrar, para tranquilizar. Por quê? Uma das maneiras químicas de a gente tentar controlar a disseminação de doenças como dengue, Zika, chikungunya, é controlando o vetor. Se a gente diminui a quantidade do vetor, que nesse caso é um mosquito Aedes aegypti, a gente tem menos circulação dessa doença. Esse vetor, ele pode ser controlado da maneira química, mas também tem a maneira biológica e mecânica. A química, o mais conhecido, são os inseticidas. Esses inseticidas, eles são basicamente de dois tipos. Eles podem ser larvicidas, matando a larva no seu hábitat natural, e também podem ser adulticidas, matando um mosquito adulto. Até algumas décadas atrás, o inseticida mais utilizado era o DDT. Era um inseticida muito eficiente, mas que a Organização Mundial de Saúde recomendou não utilizar mais por causa dos riscos de intoxicação e também por um inseticida que ficava muito tempo no ambiente. Outras classes de inseticidas foram sendo desenvolvidas. O Ministério da Saúde utiliza o metefon, o malation também. Tanto esses inseticidas, eles podem ser utilizados na forma do fumacê, que é aquela fumaça que a gente vê na mídia os agentes de saúde espalhando para matar o mosquito adulto. E, em questão, o larvicida que está se comentando muito agora é o piriproxifem. É um larvicida que já é... não é um larvicida novo, um produto novo. Ele já tem mais de uma década de uso, de registro e autorização pela Organização Mundial de Saúde, tanto pelos riscos no uso, em contato com a água do ser humano, água potável, e também na questão de ficar no solo e ter outras interações. Então, é um inseticida que ele é respaldado pela Organização Mundial de Saúde. Outros órgãos de saúde no mundo inteiro, de outros países, também aprovam ele para a utilização em água potável de uso humano. Então, e não existe nenhum dado, até o momento, que possa associar o uso desse larvicida com os casos de microcefalia. Tanto que, em algumas regiões do Nordeste, esse larvicida nunca foi utilizado, mas existe uma grande quantidade de casos de microcefalia sendo notificados. Então, faltaria esse vínculo aí para a gente caracterizar. Mas, como a gente foi levantada essa suspeita, o secretário de Saúde do Estado, que é o gestor máximo representando o SUS, ele decidiu, por prudência, suspender o uso desse inseticida até que houvesse um posicionamento oficial do Ministério da Saúde e de outras entidades a respeito da... reafirmando a segurança e o risco desse inseticida que possa haver. Então, excluindo a vacina, excluindo o larvicida, a senhora acredita que o Zika é realmente o responsável pela microcefalia ou não tem como a gente garantir isso? O que nós temos até o momento é uma associação do número de casos de microcefalia e número de casos de síndrome neurológica do tipo Guillain-Barré aumentados com um aumento de casos de pessoas doentes com o vírus Zika. Isso é uma associação. Eu sempre lembro a questão da associação ser diferente da relação causa-efeito. Uma associação pode ter uma relação de causa-efeito, mas o contrário não. Então, um exemplo muito fácil que a gente pode dar é que pessoas acima do peso, com obesidade, elas consomem mais adoçantes, alimentos dietéticos e lights do que outras pessoas. Mas isso não necessariamente leva à obesidade. Então, o que acontece? A obesidade, são vários fatores, mas principalmente a questão da alimentação, da ingesta calórica, a prática de exercício físico. Só que nessa população, uma das medidas de tratamento da obesidade é o uso do adoçante. Então, existe uma associação, mas essa não é uma relação de causa-efeito. Ou seja, eu não vou consumir adoçante e vou desenvolver obesidade. Isso, no caso do Zika vírus, existe essa associação. Agora, muitos estudos estão sendo feitos, nesse exato momento, em várias partes do mundo, para tentar comprovar a relação de causa e efeito do Zika vírus com a microcefalia. E, num contexto maior, acho que a gente vai começar a chamar de síndrome de Zika congênita, porque ela pode dar vários tipos de malformações no cérebro. A microcefalia parece que é a mais frequente, mas a gente precisa de mais estudos. Recentemente, uma outra malformação é a ventrícula omegalia, ou seja, os ventrículos, que são áreas dentro do cérebro com líquido, chamado de líquor, né? Que é normal o funcionamento do cérebro. Elas estão vindo aumentadas e diminuindo a quantidade de massa encefálica, o tecido cerebral propriamente dito. Alterações também auditivas e visuais, através do nervo óptico e do nervo auditivo, também já estão sendo investigadas. Então, precisa ser feita mais investigações. Já se detectou a presença do vírus no líquido amniótico, aquele líquido que envolve o bebê dentro do útero durante a gestação. E também já se detectou o vírus no tecido cerebral de fetos que foram, bebês recém-nascidos que foram a óbito e aí foi-se investigar a causa. Então, se identificou o vírus Zika no tecido cerebral desses fetos. E existe alguma predisposição genética? Isso a gente não sabe. Mais pesquisas vão ser feitas para dizer. Geralmente, é difícil uma doença, um vírus, um fator só, causar uma doença. Existem muitos fatores que podem estar contribuindo para que aconteça um determinado desfecho. Então, esses fatores têm que ser todos estudados agora. Às vezes, os estudos são estudos demorados de acompanhamento, de identificação de vários fatores para serem estudados, para ver quais aqueles que contribuem uma mulher que possa contrair o vírus Zika para esse vírus atingir o cérebro do feto para causar a malformação. Então, isso a gente não tem a resposta agora. Uma outra pergunta também é se o vírus Zika oferece risco só no início da gestação ou durante toda a gestação. Quando a gente olha para outros vírus e outras doenças que causam malformação, a gente já tem dados que elas causam essas malformações nos primeiros três meses da gestação, que é o primeiro trimestre. Fora desse trimestre, elas podem ainda causar outros tipos de alterações, mas não tão frequente. Então, o vírus Zika, ele pode se comportar como essas outras doenças que a gente já conhece. Mas isso precisam de vários estudos para a gente confirmar se ele interfere mais no primeiro trimestre ou se ele tem uma interferência mais menor até o final da gestação. Então, por isso que as medidas de precaução são importantes neste momento até uma definição mais precisa durante toda a gestação. Voltando ao uso do Larvicida, pode ser feita uma associação entre o Larvicida e o Zika, já que os dois são teratogênicos. No caso, o Larvicida é um teratogênico, né? E o Zika estaria também modificando a questão de ser teratogênico. Pode haver um estudo cruzado relacionando os dois? Eu acho que vale a pena nós estudarmos todos os fatores que possam estar implicados e relacionados nesse cenário que a gente está vivendo agora. Não saberia dizer se esse Larvicida poderia ter alguma interação com o vírus Zika. O uso dele já foi demonstrado como seguro por protocolos da Organização Mundial de Saúde e outros órgãos de saúde de vários países do mundo. Mas é importante a gente estudar e descartar qualquer possível associação que possa talvez facilitar que o vírus Zika dê esse desfecho causando a doença ou não. Eu acho que vale a pena, pelo menos, abrir o termo teratogênico, né? Já que é um termo mais técnico, eu acho que ficaria melhor para a gente... Substâncias teratogênicas são substâncias capazes de alterar o código genético, o DNA, das células. Não só humanas, mas de outros animais. Medicações teratogênicas que são contraindicadas na gestação elas têm essa capacidade de causar malformações, síndromes congênitas nos fetos, né? Ocasionando doenças que vão... que não têm cura, não têm nenhum tratamento genético disponível no momento. Então, esse Larvicida, ele é teratogênico para o mosquito, mas ainda não se viu nenhum efeito em animais, né? Esses efeitos em animais são fases de estudos que se fazem antes de autorizar o uso em humanos, né? Então, se testam em animais e esses animais, eles não apresentaram nenhum desse tipo de efeito. Doutor, só seguindo na questão do Larvicida, o senhor comentava, antes de começar o programa, a respeito do risco de uso de inseticidas criar uma resistência nos mosquitos, né? Até que ponto esse risco pode... Ele é real mesmo e ele pode levar a um aumento, a um crescimento futuro, por exemplo, de uma epidemia dessas epidemias, né? É importante a gente lembrar que o inseticida é uma ferramenta importante para o controle químico do vetor do mosquito Aedes aegypti. Mas, se a gente usar indiscriminadamente esses inseticidas, a gente pode provocar uma pressão seletiva, ou seja, eu vou estar expondo um grande número de mosquitos ao inseticida e que a maior parte desses mosquitos vão morrer. Alguns mosquitos, pelo acaso, por mutações próprias da espécie, eles podem já nascer com uma característica que torna eles resistentes a algum tipo de inseticida. Esses mosquitos sobrando no hábitat, eles vão se proliferar e vão repor aquela população que foi atacada no primeiro momento e diminuída pela questão do inseticida e essa população nova vai ser uma população resistente. Um fenômeno parecido acontece com o uso indiscriminado de antibióticos que acaba provocando uma pressão seletiva e bactérias resistentes vão surgindo, principalmente no ambiente hospitalar. Então, o uso do inseticida, ele deve ser muito criterioso e deve ser em situações específicas para, digamos, um primeiro ataque, um primeiro combate, uma primeira fase de um plano de diminuição do vetor. Isso aí faz parte do controle químico, mas existe o controle mecânico, que a gente ouve falar muito e é muito efetivo, na questão da eliminação dos focos de reprodução e dos focos do hábitat natural desse vírus. Então, a questão de água parada, águas em pratos, águas em calhas, águas em pneus velhos, água em qualquer tipo de ambiente. Pode ser uma tampa de garrafa que tenha uma quantidade mínima de água ali, o mosquito fêmea pode vir ali e já depositar os ovos, que em questão de dias ou, às vezes, até 360 dias, ele pode ficar viável, mesmo sem água, e aí continuar perpetuando a população dos mosquitos transmissores. E a partir do momento que se tem que trocar de inseticida, vai se utilizar um inseticida cada vez mais forte? Potencializando. Vai na cadeia também, acaba sendo prejudicial por todo o ecossistema? Essa pergunta é muito importante, por quê? À medida que o inseticida não funciona, a gente vai optar por outros tipos de inseticidas, geralmente de classes diferentes. E isso já vem acontecendo no Brasil. Isso a gente vê de uma maneira mais frequente nos estados do norte, onde é que, como a população do mosquito é maior, norte, nordeste e sudeste também, então a população do mosquito lá é muito alta. Então ações de combate químico para ele são mais frequentes, que acabam tornando ele resistente. Então lá nós já utilizamos uma segunda e até uma terceira linha de inseticida. É importante lembrar que o inseticida, quando ele cai no meio ambiente, ele pode ser larvicida, adulticida, para outras espécies de mosquitos, insetos, e isso aí pode e deve ter alguma repercussão no equilíbrio das espécies, que têm outras funções nesse contexto do ambiente natural do mosquito. Doutor Paulo, vou pedir licença. Frente a frente faz um breve intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, hoje conversando com o infectologista Paulo Ernesto Geber Filho, sobre o Zika vírus. Participam do programa de hoje os jornalistas Jaime Freitas, Paula Oliveira Sá e Flávia Marrone. Doutor Paulo, a gente terminou falando, o primeiro bloco falando sobre inseticidas, e eu abro então o segundo bloco falando sobre a questão do uso de... Repelentes. Repelentes. Porque também me parece que pode haver um abuso, e aí algum risco para as pessoas, pelo uso indiscriminado e uso inadequado, e de produtos também inadequados. O uso de repelentes tem que ser criterioso e tem que ser seguido, antecedido de uma orientação médica para cada faixa etária e para cada situação. O uso de repelentes não é uma coisa nova, já é um produto que já tem há vários anos no mercado, e serve para repelir exatamente a picada de mosquitos e outros insetos. Isso a gente vê a importância dele para mosquitos da dengue, mosquito que transmite dengue, mosquito que transmite chikungunya, que transmite malária. Que não é o caso que nós estamos enfrentando nesta epidemia agora. E também outros insetos. E mosquitos também que causam dor, vermelhidão, coceira no local da picada, os primilongos comuns. O repelente tem que ser utilizado, geralmente, até três vezes ao dia. Conforme a orientação de cada fabricante, tem basicamente três tipos de substâncias repelentes. Seria a icaridina, o IR-3535 e o DET. Desses aí, o DET é um repelente utilizado por gestantes, já autorizado por vários órgãos de saúde. Então, pode ser feito o uso seguro dele na gestação. Outros repelentes, eles podem ser utilizados acima de seis meses, em algumas situações, seis meses de idade, e outros a partir de dois anos de idade. Então, assim, o uso muito frequente, mais de três, quatro, cinco vezes por dia, ele pode estar associado com um quadro de alergia cutânea por exposição do repelente. Então, é muito importante ter um aconselhamento e, de preferência, evitar o mosquito. Quer dizer, essas receitas caseiras que se costumam fazer, ou pelo Face, a internet, tem muito isso, né? Isso não é seguro. Essas medidas caseiras, elas carecem de estudos científicos que demonstrem a eficácia delas. Então, as pessoas que querem utilizar elas, elas não podem ter a certeza que tem estudos científicos sérios que comprovem que elas sirvam como repelente eficaz, efetivo para o mosquito Aedes aegypti e os outros também. Agora, as grávidas, né? Imagino que estejam passando por um momento muito delicado, vontade de ficar trancado dentro de casa, alguma coisa nesse sentido. É realmente preocupante? Deve-se aqui no Rio Grande do Sul estar nesse nível mesmo de preocupação? Essa dúvida é uma dúvida muito comum e gera muita ansiedade, tanto nas gestantes como nas mulheres e nos casais também, que estão pensando em engravidar. De uma maneira geral, para qualquer doença infecciosa, a gente evita o, digamos, frequentar o local que aquela doença esteja acontecendo em maior frequência, em maior número de casos. Isso não é só para zika, isso é para qualquer outra doença, sarampo, malar, enfim. E a gestação é um estado de saúde muito delicado, que algumas doenças, elas podem se manifestar de uma forma mais grave, com uma mortalidade maior. Um exemplo deles é a dengue. Então, a orientação para as mulheres que querem engravidar os gestantes e que, na medida do possível, que elas puderem evitar frequentar esses locais de maior número de casos, que o façam. Se puder adiar uma viagem que não seja muito importante, que o façam também. Tendo que fazer a viagem, vai-se expor num local que tem um risco menor, médio ou maior, o uso de repelentes é indicado, o uso de roupas de mangas longas, o uso de calças compridas, de preferência de cor clara, ajuda a diminuir a chance de ter uma picada do mosquito, evitar frequentar horários no início da manhã e no final do dia que o mosquito está em maior atividade. Então, isso são todas medidas que a gente pode utilizar para diminuir o risco de contrair uma doença em que o vetor é o mosquito. O uso de telas nas janelas e portas em casa, o uso de repelentes elétricos em casa também é uma outra medida. E o uso de mosquiteiros nas camas também. Agora, a mulher que ainda não engravidou, tu sugeriria que não é o momento ideal para engravidar? Se der para esperar um pouquinho, espera ou não é o caso? Isso é uma decisão particular de cada casal. Mas a mulher e todos os pacientes, eles têm que ser orientados e informados sobre os riscos que eles podem estar submetidos, quer seja no domicílio, no trabalho ou em um eventual deslocamento de uma viagem. Então, no Rio Grande do Sul, a gente não tem ainda confirmada a transmissão do vírus Zika entre a população do Rio Grande do Sul. A gente chama isso de um caso autóctone, autóctone, quando a pessoa não precisa sair de casa ou contraiu o vírus ou no domicílio ou no trabalho. Ou seja, ela não foi, viajou para um outro estado ou para um outro país em que a doença está acontecendo, retornou para o domicílio, para a cidade onde é que ela mora, e aí ela apresenta a doença, que tem um período de incubação de cinco a sete dias. Então, neste momento, os casos de Zika confirmados no Rio Grande do Sul de microcefalia são casos alóctones, são casos em que as pessoas viajaram, contraíram a doença fora do Rio Grande do Sul e retornaram para cá. Mas, muito cedo ainda para a gente dizer que essa doença, que o vírus Zika não vai chegar no Rio Grande do Sul. Então, muita prudência, nessa hora é recomendado, e muita investigação por parte da vigilância dos outros órgãos de saúde para tentar identificar pessoas que já possam ter tido o Zika e não saíram do Rio Grande do Sul através de exames laboratoriais e também na notificação de casos suspeitos e na busca ativa através de exames desses pacientes que estão doentes nesse momento. Doutor Paulo, qual é a fase gestacional que mais preocupa? Tradicionalmente, dos outros vírus que a gente já conhece, e bactérias e parasitas, o primeiro trimestre, que são os primeiros três meses de gestação, que é a fase em que os órgãos estão se desenvolvendo, até atingir, digamos, um formato mais definido, ou seja, depois desse primeiro trimestre os órgãos vão só crescer. Então, nesse primeiro trimestre, algumas infecções, elas podem causar problemas nessa fase de desenvolvimento dos órgãos. Então, acredita-se que se o vírus Zika se comportar que nem as outras doenças que a gente já conhece, é nessa primeira fase. Mas ele pode ter outras consequências até diferentes do primeiro trimestre, nas outras partes, nas outras fases da gestação, que a gente ainda precisa de mais estudos para confirmar. Doutor, e outros tipos de transmissão do vírus, né? Já se comenta via sexual, via transfusão sanguínea, qual é a relação? É muito importante a gente fazer pesquisas justamente para conhecer o vírus e a maneira como ele pode ser transmitido. Então, recentemente, já teve dois casos de Zika vírus transmitidos através de doação de sangue, ou seja, um paciente que estava apresentando vírus na corrente sanguínea doou sangue e esse sangue foi doado para um outro paciente que apresentou um quadro de Zika vírus. Isso aconteceu em São Paulo, já foi confirmado e o Ministério da Saúde está avaliando qual é a melhor estratégia para evitar esse tipo de caso. Um outro caso importante que apareceu na mídia recentemente foi de uma transmissão sexual confirmada num paciente nos Estados Unidos e que foi, então, transmitido via sexual. A gente não sabe direito ainda qual o papel do vírus nas secreções reprodutivas ainda, tanto do homem quanto da mulher. A gente não sabe se ele infecta mais ou menos. Um estudo recente também feito aqui no Brasil detectou o vírus viável na saliva e na urina, mas a gente não sabe se esse vírus viável está numa quantidade suficiente para infectar uma outra pessoa caso ocorra o contágio e também se pela boca, pela mucosa oral, esse vírus vai conseguir atingir o organismo da pessoa, penetrar e desencadear uma doença. Então, mais estudos também são necessários para confirmar isso. Então, nós estamos vivendo uma epidemia hoje de Zika. Por que agora? Por que não antes? Por que esse momento? A epidemia foi detectada agora porque nós temos exames laboratoriais que diagnosticam ela. Até então, não se pensava em Zika, não tinha sido identificado nenhum caso. Então, se já estivesse acontecendo a circulação dessa doença anteriormente, a gente não poderia dizer. De 2015 para cá, foram identificados alguns casos com quadros clínicos sugestivos, se foi feito a pesquisa, a investigação e foi detectado o vírus Zika. Mas esse vírus já acontece em outros países há mais tempo. Então, esse vírus, ele já vem, digamos, sendo transmitido de pessoa para pessoa através das viagens, que é muito frequente hoje em dia, para outros países da África, para a Ásia, para as ilhas do Oceano Pacífico, atingindo aqui a América do Sul. Então, é importante falar que é um vírus relativamente novo, não tem mais de um século pelos estudos que a gente tem, os dados que a gente tem até o momento e no Brasil foi detectado a partir de 2015, mas se ele já estava circulando entre nós antes, a gente ainda não tem como afirmar isso. E é importante para afirmar que o vírus que esteja circulando que a gente faça exames laboratoriais para confirmar, porque o quadro clínico dele, a apresentação, pode lembrar dengue e pode lembrar chikungunya também. E esses exames são novos, estão sendo desenvolvidos os novos exames para que a gente fique sabendo que teve a doença e não só na fase aguda? É muito importante a gente explicar que quando a pessoa está doente com sinais e sintomas, com quadro clínico e a pessoa procura um atendimento médico e faz uma coleta de sangue, existe um tipo de sangue que ele detecta o material genético do vírus naquele momento em que o vírus está circulando na corrente sanguínea. A gente chama de período de viremia, onde o vírus circula na corrente sanguínea. Depois de uma semana, dez dias, esse vírus acaba desaparecendo da corrente sanguínea, acaba vendo a resolução do quadro clínico dos sintomas e a pessoa volta ao estado normal de saúde dela. Então, nesse momento, começa a ser detectado através de outros tipos de exames os anticorpos, ou seja, aquelas ferramentas de defesa que o organismo produziu para combater esse vírus. Esses anticorpos, eles podem ficar detectáveis pelo resto da vida inteira da pessoa. Mas a gente precisa de mais exames para ver se esses anticorpos não vão desaparecer. E se esses anticorpos encontrarem o vírus Zika em uma outra oportunidade, como eles já estão prontos, eles já combateriam o vírus Zika e não deixariam ele ocasionar uma doença. Pois é, então, uma pessoa que já teve Zika pode ter Zika novamente ou não sabe se ainda? Pelo que a gente sabe de algumas doenças, quando a pessoa tem uma exposição, por exemplo, a sarampo, a rubeula e desenvolve a doença, ela produz os anticorpos que protegem ela contra novos episódios no futuro, quando a pessoa vai se expor através de um contato, uma transmissão. Alguns vírus, como o vírus da dengue, que tem tipo 1, 2, 3 e 4, a pessoa pode adquirir o vírus tipo 1 da dengue e ficar protegida contra aquele vírus tipo 1. Mas essa proteção, ela não se estende ao tipo 2, 3 e 4, por exemplo. Então, teria que se fazer mais estudos para identificar que o vírus da Zika não tem outras variantes. A gente sabe que tem duas variantes principais. No Brasil, só tem uma. Então, se a pessoa tivesse contato com ela, ela estaria imune a uma segunda exposição. Mas isso, estudos precisam ser feitos para confirmar essa proteção duradoura. Funciona como se fosse um mecanismo de uma vacina. Sobre justamente vacinas, agora, acredito que em seis meses, vão ser usadas vacinas contra a dengue. Quanto tempo demorou para ser desenvolvida e quanto tempo vai se demorar para desenvolver vacinas contra a Zika? É importante lembrar que a vacina é uma das ferramentas mais importantes na questão da prevenção de doenças. Então, as vacinas não são de agora que existem, já tem mais de 100 anos que elas são utilizadas. A tecnologia na fabricação e no desenvolvimento de vacinas modificou muito ao longo dessas décadas e, recentemente, nos últimos 15 anos, a gente pode dizer, a tecnologia evoluiu muito tornando vacinas mais eficazes, mais protetoras, descoberta de novas vacinas contra novos vírus e novas doenças. mas a vacina não é um produto assim como outros medicamentos antibióticos que a pesquisa, o desenvolvimento até a fase de se utilizar na população seja uma coisa de rápida em curto espaço de tempo. Então, algumas vacinas demoraram mais de 20 anos para serem produzidas, outras demoraram um pouco menos. Então, quando há uma pesquisa de uma vacina, há feito um desenvolvimento numa fase de laboratório, começam depois várias fases de pesquisa em animais, depois em seres humanos, com diferentes objetivos e, muitas vezes, após aplicada a vacina nessas fases, nesses estudos clínicos, há um período de observação para acompanhar se a vacina realmente foi efetiva ou não para prevenir aquela doença e, depois, terminados esses estudos, existe uma outra fase de registro para a regulação da venda e da comercialização da vacina. Então, nesse momento, a vacina, mesmo com as tecnologias mais atuais, ela não vai ser desenvolvida em questão de dois ou seis meses. Eu imagino que essa vacina possa estar disponível em questão de dois ou três anos, dependendo da velocidade e do incentivo também das organizações de saúde no mundo inteiro para dar mais força para a pesquisa dessa vacina. E essas organizações internacionais estão colaborando entre si? É muito importante a colaboração. Cada vez mais a gente tem visto e isso muito através da Organização Mundial de Saúde, que é o maior órgão em termos de saúde mundial, que ele dá parâmetros, diretrizes, protocolos e é, digamos, como se fosse o órgão centralizador. Cada país tem a sua independência, a sua autonomia, mas, de uma maneira geral, todos trabalham de forma colaborativa. A Organização Mundial de Saúde, recentemente, ela emitiu um alerta de saúde pública internacional, de interesse de saúde pública internacional, de emergência, em relação aos casos de microcefalia Guillain-Barré. Então, em relação a isso, que podem estar associados com o Zika vírus. Então, ainda, eles estão aguardando outros estudos confirmatórios para estabelecer a relação de causa e efeito. Então, quando se emite esse parecer, ele tem muita força política no sentido de alertar a todos os países do mundo que existe esse vírus, que existe a doença e que ela pode atingir proporções globais, que nem a gente está observando agora o vírus se espalhando de uma forma muito rápida pela América Latina e América Central, atingindo outros países através das viagens de pacientes estrangeiros, e também reforça a questão do incentivo para pesquisa, incentivo financeiro e político também para pesquisa em todos os países. E também a troca de conhecimento científico, de equipes que trabalham de forma colaborativa com equipes de outros países também se dá de uma maneira cada vez mais intensa. E, doutor Paulo, existe um país que hoje é modelo no controle das doenças, assim, e notificações, como nos Estados Unidos, notificações compulsórias, como é que é em relação ao Brasil? Eu não saberia dizer se existe um país que é modelo, mas existem muitos países no mundo inteiro em que o trabalho de vigilância é um trabalho que é feito de uma maneira muito mais intensiva e, muitas vezes, antes das doenças chegarem naquele país. Então, às vezes, a gente não espera a doença chegar em um determinado país. Então, a gente já pode estimular a pesquisa, trabalhos, tanto na iniciativa privada quanto na pública, para pesquisar determinadas doenças, para desenvolver vacinas, medicamentos, e também oferecer esse conhecimento, essa informação para outros países. Então, isso é uma forma, digamos, muito saudável de lidar com esse tipo de cenário. E a questão também da notificação. Até recentemente, no Brasil, os casos de microcefalia, eles não eram, não era exigido deles, dos profissionais de saúde, a notificação compulsória, obrigatória deles. Então, a gente não tem, até hoje, um número certo de quantos casos de microcefalia a gente tinha no Brasil até se determinar que a notificação era obrigatória para os órgãos de saúde. Então, nos Estados Unidos, essa notificação já é obrigatória. Então, é importante, e ainda mais num contexto que é um vírus novo, que não é conhecido, os mecanismos de transmissão, quais são os efeitos dele a curto, médio e a longo prazo e nos diferentes cenários, em crianças, idosos, em gestantes, em pacientes que têm outros problemas de saúde como dificuldades de resposta imune, para combater esse vírus. Então, muita pesquisa deveria ser feita antes da doença chegar no Brasil. E também trabalhos, e isso envolve uma equipe multidisciplinar com biólogos, veterinários, assistentes sociais, professores de escolas, através da educação, ensinando a prevenção desde os níveis mais básicos da escola. Então, isso é um trabalho multidisciplinar que tem que ser feito muitas vezes antes de uma doença chegar no país. Porque a gente sabe que essa doença está se espalhando, às vezes, já chegou a países vizinhos, então essas medidas têm que ser intensificadas. E só assim que a gente vai conseguir um objetivo maior de diminuir o número de casas, talvez até evitar todos. Mas a gente sabe que é muito difícil pela proporção do Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, e que a gente sabe que as condições de saneamento básico, as condições de saúde, elas não têm a mesma qualidade homogeneamente distribuídas ao longo de todo o nosso território. Então, esses são desafios que a gente tem que enfrentar. A parte política tem que ser sensibilizada da importância disso, uma questão de saúde não pública, não só brasileira, mas mundial, porque a Organização Mundial de Saúde, quando emite esse alerta, ele quer dizer que isso pode ser uma situação que os países que estão sendo acometidos por essa doença talvez não tenham os recursos suficientes para conter ela. E por isso que precisa desse esforço em conjunto de outros países para evitar, digamos, a transmissão e para outros países até fora do continente. Recentemente, a gente viu o caso do vírus ébola na África e que foi feito um esforço mundial para a contenção dele, porque existia o risco real dele se espalhar para outras partes fora do continente africano e isso é um problema de saúde pública para todos os países que possam ter pessoas viajando para essa localidade. No caso do ebola, a OMS demorou para largar esse alerta, emitir esse alerta. Agora, com relação à microcefalia, ela foi mais ágil. Deve-se a esse... a uma crítica que geral que se... internacional, uma crítica com relação à demora da OMS em emitir esse alerta para a bola. Agora, ela foi mais rápida? Isso foi bom? O que acontece de diferente? Eu acho importante o aprendizado que a gente tem de situações do passado, os erros e os acertos. A Organização Mundial de Saúde demorou um pouco para emitir esse alerta, para convocar e sensibilizar todos os países do mundo para o alerta que o ébola naquele momento estava representando. Agora, ela, com base nos dados de microcefalia, aumento de casos de microcefalia e síndrome de Guillain-Barré, desculpe, ela emite esse parecer de uma maneira rápida e também chama para pesquisa e para o incentivo à pesquisa para se identificar qual é a relação com o zika vírus. Parece que essa associação é bem forte e também para fazer medidas de combate à transmissão, que seria basicamente de combate ao vetor, ao mosquito. Então, é importante aprender com os casos passados e cada vez ser mais rápido, porque hoje em dia, com a questão das viagens dentro do país ou para fora do país, a transmissão de uma doença pode ser muito rápida e isso que a gente tem observado com o zika vírus, ao contrário de outras doenças que existem vários fatores que contribuem para uma doença se espalhar mais rápido ou menos rápido e o zika vírus a gente está vendo que está se espalhando de uma maneira muito rápida, então já está com mais de 25 países na América já com casos de transmissão autóctone e com potencial de se espalhar para outros países do mundo inteiro. Então, essa urgência, essa rapidez se deve à própria questão da transmissão do vírus para outros países. doutor Paulo, uma última pergunta que o programa está quase encerrando, só em relação ao tratamento dessas doenças. O tratamento uma vez manifesta a doença, tanto a zika quanto a chikungunya quanto a própria dengue, enfim, o tratamento não é complicado, só para tranquilizar um pouco o nosso telespectador. Sim, ao mesmo tempo que o tratamento não é complicado, mas a gente não dispõe de tratamentos específicos para combater o dengue, a zika e a chikungunya, os vírus diretamente. seria basicamente, digamos, se a gente gostaria de ter uma... Para não é dos sintomas? Sim, então os sintomas a gente deve tratar com analgésicos, remédios para dor, hidratação, mas um alerta muito importante que os casos suspeitos de dengue, pela complicação da dengue hemorrágica, é contraindicado o uso de aspirina, ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios. E nos casos de zika, pela proximidade até confirmação do diagnóstico, por serem muitos parecidos, a gente também não indica a utilização dessas medicações pelo risco aumentado de sangramentos, confirmando-se um caso de dengue. E para esses vírus, a gente não tem um tratamento específico, como seria um antibiótico para uma determinada bactéria, ainda a gente não tem disponível nenhuma medicação. O organismo é que tem que fazer essa defesa? Precisa de um tempo para combater o vírus? O organismo, ele vai acabar combatendo essa infecção e nós oferecemos, então, nos casos mais graves, tratamento de suporte, que pode ser até numa internação, numa UTI, uma internação hospitalar, com hidratação, com líquidos e com outras ferramentas para auxiliar a pessoa a passar esse tempo até ela se recuperar. Isso depende do sistema imunológico de cada um, como que ela vai reagir à exposição a esse vírus? Exato. Como cada pessoa é diferente, tem características genéticas individuais, o sistema imunológico de cada pessoa ele funciona de uma maneira às vezes melhor, às vezes pior do que uma outra pessoa. Então, isso, a gente, cada vez mais estudos têm sido feitos, mas a gente não sabe ainda como uma pessoa vai se comportar frente a uma infecção. O que a gente sabe é que existem populações de risco, que são os recém-nascidos, que o sistema imunológico ainda está imaturo, está se desenvolvendo, e os idosos, que o sistema imunológico sofre um processo de envelhecimento, como todo o restante do nosso organismo, a gente chama de imunocenescência, e aí nessas populações as infecções, elas encontram menos resistência do sistema imunológico, e aí causando doenças mais graves nessas faixas etárias extremas, e também na gestação, que é um estado em que o sistema imunológico ele não funciona tão bem, por várias características, da própria gestação, e também quando pessoas utilizam medicações para tratamentos, por exemplo, de doenças oncológicas, câncer, ou doenças reumatológicas, que são medicações imunomoduladoras, que baixam a atividade do sistema imune, deixando essas pessoas mais suscetíveis com risco aumentado de infecção. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente, agradeço muito a presença dos colegas de bancada aqui, agradeço muito a sua audiência, até a próxima, boa noite. Música 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 Música